Oi gente, aqui é a Deise Soares da Banda Patroa e você vai curtir agora o mais novo sucesso que se chama Eu Te Amo. E agora o que é que eu faço sem os beijos seus? E agora que meu corpo não te esqueceu, vou dizer... Eu Te Amo e vou fazer você voltar pra mim Eu Te Amo e não quero mais viver sem ti Me aquece com teu calor, me faz viver esse amor Eu Te Amo e vou fazer você voltar pra mim Eu Te Amo e não quero mais viver sem ti Me aquece com teu calor...